Você que tem uma empresa, que tem o MEI ou que tem uma empresa no Simples Nacional, você sabe de onde você tira esses boletos para poder fazer esse pagamento? Normalmente é o contador que te envia. Mas tem gente que recebe algumas informações de outros sites, de outros lugares e acabam pagando. E você acredita que tem gente que paga esses boletos e acha que está quites com o governo e quando percebe ele tem uma grande dívida com o governo porque ele não estava pagando o governo, ele estava pagando um golpista. Você acha que isso acontece? Você acha que isso não acontece? Acompanhe esse vídeo aí que você vai entender o que eu estou falando. Pessoal, quando você entra em uma empresa, inclusive para contar essa história, eu vou te contar um caso que aconteceu bem interessante. Um dia meu filho estava querendo comprar um celular e ele falou pai, eu vou comprar um celular na internet, estou procurando uma promoção, estou vendo aí umas promoções, eu acho que o preço está muito baixo, um celular que custa mil reais, vendendo ali por 550 reais. Até desconfiei, até falei filho, eu acho que isso não existe não, porque um bem, um celular geralmente, você não tem um desconto tão grande assim, a não ser se você tem um plano ou alguma coisa desse tipo. Ele falou, não pai, eu vou comprar porque está barato. Ele viu uma propaganda no Facebook, entrou nessa propaganda, estava lá um site do Ponto Frio, ele entrou e comprou. E aí passou uns dias dentro do prazo, não entregaram esse item, passou mais uns dias, ele não entregou e ele foi lá naquele site procurar um telefone e tudo. Quando eu olhei o site, eu falei, filho, eu acho que aconteceu um negócio estranho aí. Ele falou, o que foi pai? Eu falei, eu acho que você caiu num golpe. Ele falou, não, não acredito. Sim, você caiu num golpe. Está vendo esse site aqui? Olha, dá uma olhada aqui em alguns detalhes desse site. Não era o site do Ponto Frio, era um site falso. Ou seja, ele pagou por um estelionatário e pensou que estava comprando um celular. Aldaí, por que você está contando isso para mim? Porque isso acontece também com o empreendedor. Olha só, quantas pessoas já caíram nesse golpe de pagar, por exemplo, para abrir o MEI? Vamos pegar esse caso. A pessoa entra no site, pensa que está entrando no site do MEI, entra em qualquer outro site, faz lá todo o preenchimento e tal, vem um boleto para ela pagar. Ela paga. E o MEI era para pagar? Para abrir? Não, o MEI é a abertura grátis no site lá do empreendedor, lá no .gov, no site do governo. E ela entrou num outro site, que se dizia site do governo, fez lá o cadastro. Isso aí, na minha opinião, está super errado. Por quê? Porque tinha que ser claro esse site. Você pode abrir gratuitamente, mas nós estamos te prestando uma consultoria, vamos tirar alguma dúvida sua, vamos esclarecer alguma dúvida, e estamos abrindo aqui para você o MEI, mas vamos te cobrar por isso. Isso não é claro. Às vezes a pessoa já entra preenchendo as informações, quando vai ver, já preencheu, já caiu nessa situação. Uma outra coisa que eu queria falar é justamente na guia de pagamento. Olha só, guia do Simples Nacional, o DAS. Onde que você vai gerar o DAS? No próprio portal do DAS do governo. E quem gera isso? Normalmente o teu contador. Por quê? Porque tem várias situações. Você tem que dar uma olhada no teu faturamento, quem tem substituição tributária tem que fazer algumas compensações, quem tem tributação monofásica de PIS e COFIS também precisa fazer alguns cálculos para chegar no valor do DAS. Então normalmente é o teu contador que calcula isso. Agora, eu tenho o Simples Nacional, não tenho contador. Eu posso ficar sem contador? Não, você não pode, porque você precisa, na verdade, tributar isso com base na sua escrituração contábil também. Entendeu? Então você precisa escriturar, precisa fazer contabilidade. Mas se você está aí sem fazer nada disso e está calculando o teu imposto, você não vai, lógico, não vai pagar nenhuma informação que chega do Simples Nacional que o governo não manda nenhum e-mail com DAS para você pagar. É você que tem que entrar lá no site do governo e gerar. O MEI é a mesma coisa. O MEI você vai precisar ou entrar lá e colocar no débito automático ou entrar lá e fazer a geração da guia dentro do próprio portal do empreendedor, lá do governo, do .golpe.br, para que você possa gerar a sua guia e pagar. Saiu disso, você está, infelizmente, caindo num golpe. Então, para você que tem uma empresa, que tem um MEI, que quer crescer, que quer se organizar, a você que tem uma empresa no Simples Nacional e ainda não tem contador, você está correndo risco desnecessário. Se você quiser, você pode falar conosco. Vai estar aqui na descrição desse vídeo, tem aqui. Você pode entrar e você pode falar com a gente que nós vamos te ajudar. Nós vamos organizar a tua contabilidade. A nossa equipe lá da Soluzione Contábil vai organizar essa contabilidade para você, vai te ajudar realmente nessa questão de transferir o seu MEI para um AME, por exemplo, e vai, com certeza, te dar a mão aí para você caminhar com muito sucesso. Mas, olha, procure um profissional que realmente possa te ajudar, que possa te auxiliar, que é o contador. Ele realmente conhece do assunto, estudou para isso, vai poder pegar essa parte burocrática que tanto te toma teu tempo e te chateia e fazer isso para você e ainda mais, ainda vai gerar informações relevantes, ainda pode te ajudar, dependendo do teu negócio, dependendo da tua situação, ainda pode ajudar você a crescer o teu negócio, ter lucratividade. Então, sempre procura um profissional contábil aí na sua cidade ou, se você quiser, pode falar conosco aqui também que nós vamos te ajudar, tá bom? Olha, muita atenção para você não cair nesse golpe. Se inscreva no canal, ative as notificações e vamos juntos.